Olá, aqui quem fala é o professor Rafa Guarap. E você que gosta do tema do Ubuntu e já pensou em colocar ele no seu Android, já temos ela na Play Store. É só abrir aplicativos, abra-se a Play Store e na parte de busca vamos procurar Ubuntu. E clicar na lupa. E aqui está o tema dele gratuito, SLT Ubuntu Stylus. Já tem 1 milhão de downloads e é só clicar em instalar. Agora é só clicar em abrir e clicar em aplicar tema. Ele vai pedir para você instalar o app SmartLoucher que ele vai gerenciar os temas e vai fazer que ele funcione totalmente. Ok. Ele redirecionou aqui para o aplicativo, ele também tem bastante downloads, mais de 10 milhões. É só clicar em instalar. Agora é só clicar em abrir. Temos a tela de boas-vindas, é só clicar aqui em avançar. Ele tem duas opções de início rápido, a grade e a opção também de flow. Vamos ver como fica essa opção de flow, que é diferente. Ele tem a opção de você escolher galeria ou fotos. Ele tem o atual, ele tem o sugerido. Vamos ver como fica. E aqui embaixo ele recomenda definir como padrão, para que funcione perfeitamente. Define como padrão. Eu tenho aqui as duas opções primeiras, são o padrão que vem no meu Android. Aqui embaixo é o SmartLoucher, que é só definir como padrão. E agora pressionamos a tecla Home, a tecla do meio aí para voltar. E olha como ficou. Agora temos que ativar o tema do Ubuntu. Agora eu clico aqui do lado, para ver as abas abertas. Temos aqui o Ubuntu. Lembra que ele estava aberto? Então, agora podemos aplicar o tema. Ele tem algumas opções de relógio, o olho, todas estão ativadas. Eu vou deixar qualquer coisa que eu posso futuramente modificar, definir. Esse é o gerenciador de temas dele. Observe que ele tem o tema padrão. Tem o tema que a gente baixou do Ubuntu. É só clicar aqui no botão Home. E já ficou o tema do Ubuntu tradicionado com a interface dele. E olha como ficou. Essa parte aqui de lateral, lembra um pouco do Unity. Aqui na lupa, na parte de busca, aqui em cima. Ele tem essa opção de ordem alfabética. Então, aqui eu posso colocar M. Aparecer os aplicativos com M. Clico de novo. Mudo aqui. P. Está vendo? Então, assim. É uma interface limpa. Aqui do lado, lembra. O Ubuntu. As cores também. E eu gostei dessa parte de busca. Que, principalmente quando você tem muito aplicativo. É bem interessante que você já vai na letra inicial e você já acha. Está vendo? Aqui, já aparece todos com a letra P. Tem essa opção aqui à direita. Que é preferências. Que a gente pode mexer algumas coisas. Está vendo? Configuração global. Tema. Está ali inicial. A grade de app. A gente pode modificar várias opções aqui. Está vendo que ele tem. Tema. Aqui seria alternar o tema. Está vendo? É muito fácil você alternar entre um tema e outro. E lá na Play Store tem outro tema do Ubuntu. Vamos voltar lá para a Play Store. Aqui embaixo. Vamos pesquisar de novo aí o Ubuntu. E tem esse de baixo aqui. Outro tema do Ubuntu. Que aqui está em Unity. Clicar aqui. E olha só como que fica esse tema. Vou instalar. Agora é só clicar em abrir. E vou mexer com essa opção aqui. Que removeu os ícones do app grid. Que ele tem por padrão aqui. E vou aplicar o tema. Definir. Agora clico no botão Home. E olha como que ficou a interface. Esse fundo lembra muito o Ubuntu. É clássico dele. Que os aplicativos. Olha como que ficou. Os ícones mudaram também. Está vendo? Os ícones estão bem diferentes. E gostei de ser um visual limpo. Que é muito fácil você navegar. Isso é importante. Não ser um tema bonito somente. Mas também ser de fácil navegação. De não ser pesado. De deixar seu celular mais lento. Aqui essa parte inicial. A gente pode modificar. Lembra que tinha aquela opção. Em flow. E tinha outra opção. Então vamos abrir os aplicativos aqui. Ficar aqui do lado. Preferências. Vamos na opção. Tela inicial. Aqui embaixo. Layout. De início rápido. Ele tem várias opções. A grade. Arco. Vamos ver. A grade. Como que fica. Clique em Home. E é como ficou aqui. Diferente. Aqui na tela de inicial. Vou te dar algumas dicas. Se você clicar em segurar. Ele vai abrir várias opções. Adicionar bolha. Seria. Esses ícones aí que tem. Para abrir aplicativos. É só clicar. Ele vai ter algumas opções. Padrão. Ele vai ter algumas opções. Padrão. Ou você pode escolher outro app. Ele vai listar os aplicativos. Que você tem instalado. Você clica em um deles. E ele adiciona aqui. Clicando e segurando novamente. Temos a opção alterar. Papel de parede. E vai ter alguns papéis de parede aleatórios. Clico novamente e seguro. Se eu clicar em adicionar bolha. Ele não deixa eu modificar. Talvez seja interessante. Crianças. Mexendo no seu celular. Ele bloqueia. Ele não deixa ela alterar. Ela teria que clicar aqui. Para permitir. Agora é possível. Então como vocês podem ver. É muito fácil de modificar. É uma interface. Simples. Leve. E com a cara do Ubuntu. E você gostou desse vídeo. Clique em curtir. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. E lembre-se de ativar as notificações. Esse é o projeto EAD colaborativo. E você também pode gravar vídeos. Ou criar artigos no site oficial. É só entrar em contato conosco. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?